A prática de esportes deve acontecer em todas as idades, mas veja no bloco Felizidade de hoje como ela pode transformar a vida de quem já entrou para a casa dos 60 anos. Ah, você que tem mais de 60 anos pratica algum esporte? Você sabia que é com atividades físicas que dá para prevenir doenças como osteoporose, ligamento de tendões e a diminuição do reflexo de ação e reação? E é para mostrar todos os benefícios que a ginástica pode trazer, é que o bloco Felizidade de hoje veio acompanhar uma turma que já está fazendo a sua prevenção e melhorando a sua qualidade de vida. Fazer exercício físico traz melhorias em qualquer período da vida, mas quando se entra na terceira idade, a prática deles é fundamental para ter uma vida longa. Pensando nisto, um projeto que era do governo federal e passou a ser do município, oferece aulas de ginástica gratuitas para a comunidade que já passou dos 60 anos. A retomada da força muscular, que com o passar dos anos a pessoa vai perdendo um pouquinho do tônus muscular, a gente tem também um benefício muito grande na parte social, porque elas aqui têm um grupo de amigas, elas se socializam, isso é muito importante também nessa idade. Muitas delas às vezes já estão morando sozinhas, são viúvas, então aqui elas têm um momento também de descontração. A gente tem o benefício dos alongamentos, que é muito bom, para não ficar limitado na questão de movimentação de membros. Durante uma hora, quatro vezes por semana, essas garotas, como gostam de ser chamadas, mostram que têm mais energia que uma menina de 20 anos. E não pense que elas gostam de dançar músicas clássicas, as que fazem mais sucesso entre elas, são as mais tocadas nas rádios. Nunca mais fui médico e a coluna sarou, tinha uma dorzinha atravessada na coluna, agora estou ótima, me sinto como uma de 20. Eu sempre digo assim, tenho 66, mas faço o que uma de 20 faz, através da ginástica, né? Se não fosse a ginástica, eu acho que eu estava lá numa cadeira de roda. Elas não cansam. A maioria já está há mais de um ano participando das aulas de ginástica. Além de fazerem novas amizades, as doenças que até então incomodavam, agora nem existem mais. Comecei desde o ano passado, né? E daí eu tive bastante problema de coluna, e aí eu vivia em médico. E a partir daquele momento que eu comecei a frequentar a ginástica, que até então eu moro aqui 36 anos, e não sabia que existia essa ginástica aqui. Fiquei sabendo através de uma vizinha nossa ali. E daí desde que eu comecei ali, eu praticamente parei de parar sentindo médico. Eu vivia tomando medicamento. E isso ali foi uma coisa que não tem explicação. Isso não tem dinheiro que pague. A aula que a nossa equipe acompanhou começou às 7h30 da manhã. Muitos iam reclamar que depois estariam cansados. Mas elas dizem que ficam ainda mais dispostas para os afazeres de casa ao longo do dia. O coração está ótimo, melhorou 300%. Muito mais. Eu me sinto assim, eu levanto assim como parece uma velha de 90. Quando eu vou daqui, eu me sinto de 20. Eu faço todo o meu serviço e animo as pessoas. A gente tem que também gostar da ginástica e da vida. A mulherada anda reclamando que os homens não estão cuidando da sua saúde. Por isso, dona Asta, de 68 anos, faz o convite para que os garotões acima de 60 anos também venham dançar e se divertir. Mas ela diz que são resistentes. Mas eles não vêm, não adianta, né? Eu tenho um filho em casa que está desempregado, eu pedi para ele vir, ele não quer vir. Esse foi o bloco Felizidade de hoje. Preciso te dar mais algum motivo para sair de casa e vir se juntar a uma turma como esta? Agora só alegria e viver a vida. E com essa eu quero ficar, passar de 100 anos. Felicidade! Aplausos